Olha, o Cine de Goiânia abre mais de 600 vagas para cursos profissionalizantes e o melhor, tudo de graça. Deixa eu falar ao vivo agora com a Natália Mendonça, que está com o Secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa e vai trazer mais detalhes. Natália, bem-vinda de volta, bom dia pra você. Oi, Manu, obrigada, bom dia pra você também. Esse pessoal aqui atrás, tô até vendo, estão entrando ali, tinha muita gente, agora só porque chamou e o pessoal começou a entrar, viu? O pessoal já se preparando então pra esses cursos, pra aproveitar essas oportunidades, você disse bem. Tô aqui com o Secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Michel Magu. Vamos falar então, secretário, quais são essas vagas, são 640, é muita oportunidade, né? Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Manu, é um prazer estar com vocês. De fato, são muitas oportunidades que são dadas à população goianiense e vamos fazer um trabalho ao longo do ano. Então, agora são 640 e a gente quer finalizar até o fim deste ano, chegando a 5 mil vagas de emprego, não só de emprego, mas também de cursos profissionalizantes de qualificação das pessoas, né? E aí, quando a gente fala desses cursos profissionalizantes, muita gente procura mesmo, quer melhorar o currículo. Quais são esses cursos, o que que tá sendo oferecido e como é que essas pessoas fazem pra participar, pra se inscrever? Hoje nós temos mais de 20 cursos profissionalizantes de qualificação, alongamento de cílio, auxiliar de contabilidade, auxiliar administrativo, encanador, pedreiro, entre tantos outros. A forma de se inscrever é pelo site da Prefeitura de Goiânia, goiania.gov.br. E também pelo aplicativo Prefeitura de Goiânia 24 horas, existe também a possibilidade pra quem não acessa nenhum site e pela internet, virem precisamente aqui no Cine. Nós da Prefeitura recomendamos sempre a tecnologia e inserção também tecnológica via aplicativos e site. Sempre assim, né? Com certeza. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Manu, eu vou conversar aqui também com a Bárbara Leia, ela é gerente de recursos humanos e vem pra dar algumas orientações pra gente, Bárbara. Porque muita gente vem fazer esses cursos, quer aproveitar pra colocar o curso ali no currículo, a gente sabe que isso ajuda demais. Qual a importância desses cursos, da pessoa ter isso no currículo, faz a diferença mesmo? Bom dia. Bom dia, Natália. Faz total diferença. Hoje toda empresa exige algum curso aliado à experiência na função. E aí, quando a gente fala de cursos, de profissões, enfim, o que que tá em alta? Pra pessoa que tá pensando assim, um jovem talvez que tá pensando, ah, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou estudar? Será que eu invisto meu tempo nisso? O que que tá em alta? Qual a dica que você dá? Olha só, pra quem tem nível médio, é sempre interessante fazer um curso técnico ou tecnológico, voltado pra indústria ou pro agronegócio, né? Que nosso estado é muito forte. E pra quem já tem um curso superior, fazer pós-graduação, MBA ou cursos rápidos, como de informática, Excel e por aí vai. Uma última dica que eu quero te pedir é com relação à hora da entrevista. Muita gente fica nervosa, com medo de errar. Enfim, tem erros e tem acertos ou a dica é ser natural, é falar a verdade, ser você mesma? Com certeza. A melhor dica é ser você mesma, falar a verdade, ser sincero. Além disso, ser pontual, falar corretamente, ter uma boa postura e ter uma vestimenta adequada pra entrevista. Não dá pra ir de qualquer jeito, com certeza, né? Imagina as coisas que a Bárbara deve ver como gerente ali de recursos humanos, né? Tá ali envolvida com esse tipo de gente. Mas, ó, Manu, quem tá procurando emprego, quem tá procurando uma nova oportunidade, esse é o momento, então. A gente falou aqui do Cine, várias oportunidades, tem muito curso online também pela internet que as pessoas podem aproveitar e, com certeza, sair na frente aí de outros candidatos aproveitar e conquistar, quem sabe, aquela vaga tão sonhada no emprego, né, Manu? Natália, a gente viu, você falou aí, ela também, que tem vaga pra todas as áreas, né? Mas tem alguma área que tá... A gente pode dizer que é aquela área que promete, sabe? Aquela área que deve oferecer mais vagas e as pessoas podem crescer mais. Porque a gente sabe que é um pouco sazonal, né? Tem épocas em que algumas áreas, elas se destacam mais. Qual que é a da vez? Ô, Bárbara, a Manu tá falando aqui, você falou do agronegócio, né? É importante a pessoa focar nisso, a pessoa que tá perdida. Mas uma coisa que eu percebo também é o digital, né? Muita gente migrando pro digital. Tem vaga pra muita gente que quer trabalhar, por exemplo, marketing digital, trabalhar com tráfego pago, enfim, essas coisas relacionadas ao digital também? Sim, com a pandemia isso alavancou muito, né? E hoje, vaga na área digital, na área de TI, elas são, assim, constantes. Sempre tem, viu, Manu? Você fez uma pergunta mais abrangente, eu já foquei, porque eu já dei uma estudada. Sei que além do agronegócio que a Bárbara falou aqui, tem essa questão do digital também, essas profissões mais voltadas aí pra internet, pra tudo que às vezes dá pra fazer até de casa também, estão super em alta, viu? Por exemplo, então tem que fazer alto escurso digital, viu, Natália? Quando eu preciso de um help, eu peço pra Natália. Natália é fera nisso, eu sou zero à esquerda. Obrigada, Natália, obrigada, Bárbara, também é o secretário pela participação.